Vamos lá ao servidor agora, rapaziada. O servidor, o all-in mais forte que vocês já presenciaram no Mira até hoje. E esse daqui é o servidor. Não vou parar pra mostrar nenhum boneco. Até o top 50. E o top 50 é 345k, vai se fuder, pô. Que isso, cara? Qual é esse servidor? Top 20 é 4. Night King. Top 20, tá? Felipe, bingola. Tá duro, dorme. Olha essa porra, moleque. Olha essa porra. Foda-se, vou chamar de bingola. É nossa oportunidade, chama ele de bingo. Royal Family. Moleque, a gente vai ver um top 100 de 300k, é isso? Não, a gente não vai ver um top 100 de 300k. Não. 296k. Chat, nós estamos presenciando um servidor com top 100 de 296k de poder. Vamos pegar um servidor, vamos pegar um servidor aleatório pra fazer uma comparação. Vamos pegar um do NA aqui, 32k, foda-se, pronto. Asia 11. Vamos ver como é que virou o Asia 11. O Asia 11, o top 100 deles é 270. Com top 50 de 298 e um top 20 de 334. Deixa eu ver aonde que vai se encaixar aqui o boneco. Cara, quase que não entra no top 100, mano. Quase que não entra no top 100, pô. Esse servidor ali, ó. Ele para aqui, ó. Pronto. Tá muito forte esse... Esse servidor aqui, mano. Olha, não vou falar nada não, tá, chat? Mas semana que vem é perigoso a gente não lutar sabuki, mano. Eu vou... Eu vou falar pra rapaziada, assim, cara, deixa eu falar eu lutar sabuki, vai, mano. Só pra eu transmitir, mano. É meu trampo, tá ligado? Porque se chegar mais 20 bonecos aqui, mano, a gente já não luta, tá ligado? Fudeu, tá ligado? Fudeu, tá ligado?